Fala pessoal, beleza? Nessa vídeo-aula eu vou mostrar pra vocês uma ferramenta nativa do Reaper que é bem legal porque ela consegue identificar o quanto do processamento do seu computador está sendo utilizado durante a execução do Reaper. Só que ela não identifica apenas de uma maneira geral, ela identifica o quanto em porcentagem que cada track com cada plugin insertado está exigindo do processamento do seu computador. Então se você está percebendo que o seu computador está travando, está ficando lento, quando você abriu, por exemplo, uma mixagem com muitos plugins insertados, um projeto de VS multipistas, pode ser que você esteja exigindo do seu computador muito processamento e aí você vai tomar algumas decisões pra poder amenizar esse problema. Então se você estiver interessado em conhecer essa ferramenta, permanece aí que depois da vinheta a gente continua. Eu separei um projeto pra gente utilizar como exemplo, é uma mixagem de uma música que nem exige tanto processamento do computador, já que não tem muitas tracks, é um projeto relativamente pequeno. Eu separei um trecho aqui pra gente dar o play e a gente ir ouvindo, mas percebam aqui, CTRL M, pra mudar pra janela de mixagem, que eu tenho vários plugins insertados e muitos plugins que são emulação de equipamentos analógicos, o que acaba exigindo bastante processamento do computador. Vamos aqui novamente e habilitar a ferramenta que eu quero mostrar pra vocês. Vocês vão vir aqui no menu superior, clicar em View e selecionar essa ferramenta aqui, que é o Performance Meter, CTRL ALT P, que é o atalho pra habilitar essa ferramenta. Percebam que ela já está identificando aqui o quanto de CPU está sendo utilizado, que é o processador do computador, e ele está identificando também quantos plugins eu tenho insertado. Percebam só que eu tenho 31 plugins insertados, exigindo no momento 5.7% do CPU. Ele também identifica quanto de memória RAM está sendo utilizado, enfim. Tem muita informação legal aqui, temos as tracks, está vendo? E cada track com os plugins insertados, que ele está informando aqui. Por exemplo, nessa track Submaster, eu tenho 3 plugins insertados. E aí ele está informando aqui o quanto em porcentagem que está sendo exigido do processador desse computador. Eu vou dar o play pra gente identificar aqui, deixa eu só mudar pra essa janela aqui. Eu vou dar o play pra gente ir analisando juntos, já que conforme a música está tocando, vai exigindo um pouco mais. E depois eu vou mutar todos os plugins pra gente fazer um comparativo. Então vamos lá. Percebam que chegou a dar um pique. Fica aqui de 9, 10%, até que não é muito não. E aqui ele está me informando especificamente dos plugins. Agora eu vou selecionar todas as tracks, inclusive o master, como eu fiz aqui. E vou dar o play e depois eu vou desabilitar todos os plugins. Ele vai zerar e a gente vai conseguir fazer um comparativo. Então vamos lá. 10.9, 9 ponto alguma coisa. Vou dar um bypass dos plugins. Olha o CPU. Perceberam que o CPU bateu aqui, 1 ponto alguma coisa? Reduziu drasticamente. Ou seja, os plugins estão exigindo bastante processamento desse computador. Apesar de eu estar aqui em uma margem bem segura. Eu não estou chegando nem a 20% do processamento desse computador. Mas deu pra perceber que os plugins insertados, além de alterar drasticamente na mixagem dessa música, interfere bastante no CPU. Então qual é a dica que eu passo pra vocês? Caso vocês estejam trabalhando em algum projeto com uma mixagem, um projeto de VS, na qual ao utilizar essa ferramenta vocês identifiquem que está exigindo muito CPU do seu computador, vocês podem tentar otimizar esse projeto pra que possa reduzir a quantidade de plugins, reduzir a quantidade de tracks pra tentar amenizar esse problema. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado e se quiserem, deixem o seu like, se inscrevam aqui nesse canal, deixem marcado o sininho pra não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Caso você queira se aprofundar no conhecimento de produção musical, mixagem, masterização, produção de VS, enfim, eu tenho vários cursos que eu vou deixar o link deles aqui embaixo, só clicar e conhecer. Qualquer dúvida, sugestão, deixem aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Se quiserem me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram, também vou deixar os links aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, forte abraço, até a próxima, tchau!